Votar no Fábio Pereira é compromisso de todos aqueles que acreditam que é possível fazer a verdadeira política, aquela que dignifica a vida. Eu acredito que é possível fazer de Duque de Caxias uma experiência efetiva de participação popular, o exercício verdadeiro da cidadania. Por isso, eu não tenho dúvidas. Vote Fábio Pereira, 50 888.